bom dia boa tarde pessoal tamo aqui mais um vídeo antes de mais nada vamos curtir compartilhar comentar ataque do alanca vamos então indo rápido lendário esse bicho aqui e esse aqui parece uma caveira meu sobrinho olha tem uma caveira ai ai esses bichinhos são chatos vou começar com o indoraptor ó 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 E vamos agora ficar mais invisível, nuflagem, costura evasiva, nunca sei o nome senhora. E vamos dar uma dentada nele. Esses bichos tem vida, hein? Caramba, cinco mil de vida, cinco mil de vida. Olha o rato, tá desviando tudo, é assim que eu gosto. Eles não diminuem a minha velocidade pra eu poder usar o camuflagem ou o fúria mútuo. O fúria mútuo compensa usar quando você tá mais devagar. Se você usar quando você já é mais rápido, é borriche. Igual o que tá, o teloso. Se acertar, é melhor. Na boa, tá desviando tudo. Aí tá... Tá sendo bacana. Esse cinto rápido, ele é muito monstro, cara. Tô curtindo demais ele, cara. Tô fazendo de tudo pra subir ele, mas eu tô sendo enganado a Blue. Bluezinha. Preciso de você, Bluezinha. 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 Vamos lá. É, agora não deu, né? Agora não deu. Vamos de caveira, como diria meu sobrinho. Vamos lá. Eita, não vai ficar perigando, hein? Vamos ver o espinónex, né? Não chama esse bicho, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai lamber o chão, bicho bicudo. Aê, galerinha. Mais um crime feito. Mais um crime feito. Vamos ver a permeação. Vai ser um monte de passarinhos. Um. 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 a Lanca que faz o Flamengo quem não assistiu o meu vídeo do futebol só entrar aí no meu canal né procurar aí né o Alan Quilosauro Flamengo então é isso aí galerinha um abraço fiquem com Deus vamos curtir comentar abração